A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 35 a 43 Quando Jesus se aproximava de Jericó um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Ouvindo a multidão passar ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali Então o cego gritou Jesus filho de Davi tem piedade de mim As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado Mas ele gritava mais ainda filho de Davi tem piedade de mim Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele Quando o cego chegou perto Jesus perguntou o que queres que eu faça por ti O cego respondeu senhor eu quero enxergar de novo Jesus disse enxerga pois de novo a tua fé te salvou No mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus Vendo isso todo o povo deu louvores a Deus Caríssimo irmão caríssima irmã Começamos a nossa nova semana para nos dedicarmos ao trabalho A nossa família a convivência com as pessoas Iluminados pela força da palavra de Deus Nosso senhor passa pelas nossas ruas Passa pelo nosso coração como passou Pela cidade de Jericó como ouvimos no evangelho agora Ele passa perto de nós E quer encontrar-nos com a nossa cegueira Com os nossos defeitos Com os nossos pecados Com as fragilidades Com a nossa pobreza Quer encontrar-nos Ele quer que aquele cego Que pode ter o meu nome Se aproxime do senhor E por isso que ele diz Para chamar o cego Como fez com o cego Jesus hoje pergunta a cada um de nós O que queres que eu faça por ti? Cada um de nós precisa ter alguma coisa para dizer ao senhor Cada um de nós certamente tem desejos dentro do seu coração Tem anseios Tem esperanças Senhor, eu quero enxergar de novo E Jesus vai curar o cego Diz a ele Enxerga de novo Mas logo depois Acrescenta A tua fé te salvou Também conosco Deus dá mais do que nós pedimos Deus não quer apenas que eu enxergue Ouça Sinta Caminhe Seja capaz de agir Andar para lá e para cá Deus quer que eu tenha A salvação Que esta comunhão plena Com o senhor No nome Na força Da morte E na ressurreição De Jesus Cristo salvador É palavra de vida eterna O quê do? O que é isto a vplease? O que é isto? O que é isto?